Nina, além do setor de papel e celulose, você produz café sustentável, mas é uma pequena produção. Como que é essa produção? Como é uma cultura sustentável? É, assim, começou com um hobby, né, numa área aqui próxima a São Paulo. E, você sabe, brasileiro, nós adoramos café. Falei, vamos fazer uma cultura bacana. Como é uma área que ela tem uma certa, uma temperatura mais baixa, falei, ah, café vai ficar bom. Colocamos hoje, nós estamos lá com quase três hectares, quinhentas sacas. Acabou se expandindo um pouco mais. Está muito difícil, por ser próxima de São Paulo, da gente ter a mão de obra. Hoje, o agro está sofrendo com essa questão da mão de obra. Mas nós fazemos aí uma cultura mais tranquila dentro de floresta, alguma parte dessa cultura de café. E é uma delícia, porque você fica acabando dando para os amigos também. O café, ele, na verdade, ele junta as pessoas, ele une, né, em volta de uma mesa, em volta da família, de manhã, todo mundo junto. Então, o café é uma paixão nacional. Tchau. 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 Obrigado.